Oi! Pula pra cá, meu mano, Big Mike! Obrigada aí com a perna aí, ó. É isso? Oi! Oi! Meu mano, Big Mike começa, o Dereck termina. Quem quer votar na vogue do quê? O mano Dereck começa, certo? Desculpa, Dereck. Eita porra! Quem tá vivo essa porra? Vem pra mim porra! Vem pra mim porra! Vem pra mim porra! É isso aí, ó! O, 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 o! O batalha dos estudantes dessa favela ama! Eita, caralho! Eita, me chama! Pra parar dos instrumentos, a mais brava da cidade É só tapa de qualidade, é só tapa de qualidade Viver no ouro, 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 e caralho E caralho, não é caralho, não é caralho, não é caralho Bom, 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 bom O G.B. Roy dizendo que eu ia finalizar É, isso é ser realmente, eu vou concordar Eu não vou finalizar, é que eu vai se fuder Não finalizo um round, eu vou finalizar você Esse que é o problema, eu entro no dilema Tipo água no robô, dou choque no seu sistema Esse é o teorema, faço vista aí Em cima da batida, essa tudo é teorema Chama um pitador pra salvar sua vida Eu não preciso, o que salva minha rima É a rima de improviso Escuta o que eu digo, que cê vai ficar em choque Cê quer dar curto, se curto e em cima do ciborgue É impossível Você não me finaliza A arte de improviso, esse cara não finaliza Ele não finaliza Até porque eu rimo Você só finaliza Eu chego e extermino Todo o seu futuro E o que cê apresenta Cê não entende as toques que o Big Mike sustenta Você não tem a base Até porque é zoado Chamaram o Jayaluk, mas pro seu azar veio errado É isso, caralho, vamos lá Foque na votação, certo? É isso, na palminha Quando a batalha é boa é dessa forma Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do NERIC É isso, diferentemente Barulhos pra quem gostou das rimas do Big Mike E vocês Caldeirão? Bigão a zero e tudo que vai Vamos de baixa Chega a lotinha Da hora, da hora rapaziada Boa noite antes de tudo E a mão pro alto, tá atendo ainda hoje em dia? É isso, né? Aí sim E aí Caldeirão, hoje tá chave pra caralho, mano Vamos sintonizar pra nós fazer um bagulho mágico, certo? E vem assim, ó Mata esse cara no trap 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 Mata esse cara, eu mando minhas rimas no trap Eu vou bap independente igual com a base Porque eu sou aquele cara que vai avançando de acordo com a fase Eu posso rimar até no trap Já que nós tá dentro do caldeirão Só que eu não me resumo a sua trap Porque eu não combino com a sua geração Drop no beat, sem punchline Acha que jura que faz o freestyle Esse é o problema de fazer sua arte Mas você não capricha em todos os detalhes Eu sou fruto quando eu rimo gelado Como as ruas de São Paulo Você tá vendo que a minha presença Eu represento tudo que eu falo Infelizmente pra você, Derek Não representa a cultura brasileira Sua meta tá pegando, é legal Era o trap Pena que é passageira Pena que é passageira Eu animo todos os passageiros do ônibus Já que tudo que eu faço Você não aguenta Por seu verso não tá em trânsito Sabe o que aconteceu? Faça esse verso A plateia faz barulho Que se foda a sua de São Paulo Mata o big mic aqui em Guarulhos No hotel, tem implementação Hoje eu vou pitar em você Essa que é a diferença Tá tudo bem Porque é fantasia, play Cê falou de trap, moleque Faça o freestyle com arte Trap, inverte a sílaba Porque desse movimento O big nunca faz parte Essa que é a diferença, parceiro Tô ligeiro em tudo que eu faço Tenho esse o cigarro que você fuma Pois eu te amasso e gomasso Tô ligeiro em tudo que eu faço Terceiro 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 É isso Com vocês Terceiro round Certo? O que que é terceiro round Que tu que Solta o boom bep ira o que quer Fala o boom bep Só que tá vivo, só que é mamãe sempre Só que quer ficar milionário, vem com a tua mão Vem assim ó, vem assim ó Eu amo rap, eu faço rap Não quero ver matar esse cara na levada do bumep Eu amo rap, eu faço rap Não quero ver matar esse cara na levada do bumep Cata ele caralho, isso Deus caralho Isso Deus caralho, bom bom, bom bom Ok, 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 ok Enquanto em ruas de São Paulo vocês erram a falar É, isso realmente eu vou ter que te concordar Sabe o que aconteceu, arranca o seu coração Vou descer as ruas, eu te mato aqui no calçadão Você já repetiu a mesma rima Infelizmente você tá falhando aqui em cima As ruas de São Paulo isso aí é muito bom Só que eu já vivo elas antes de virar o som Antes de virar o som Isso que você fala você acha que isso é bom Eu faço essa rima, não sabe por mais não Se hoje eu tô aqui em cima que eu acreditei no dom Acreditar no dom Porque geral aqui acredita na evolução Só que eu comecei quando eu era ruim Eu acreditei no dom e o dom que acreditou em mim Acreditou em si Isso que você fala, isso que você é MC Mas faço esse verso Hoje você vai se fuder antes de acreditar em mim Vai perder Eu vou perder, eu vou perder pra quem Já que você levou pro coração Eu te chamo de outro opção Te voto em Guarulhos e vou te quebrar na Norte A partir de agora eu só te chamo de Fiote, tá? Eita porra Vem na votação daquela forma, certo? Graves acusações, pirata é foda Sério Troca sincera Ei, foco na votação, por favor Foco, foco, foco Certo Certo Por ordem de rimas Ajuda no grito aí, mano Alguém pau só, numa humildade Vai lá, GB, porra Derek, mano Certo Por ordem de rimas Barulhos pra quem curte as rimas de Derek Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Bigão Para vocês, Big Mike Próxima fase Barulhos pro Derek aí Barulhos pra quem gostou das rimas do Bigão